Oh Miguel, passe bem, sou Mike Correira Paz E eu sou o Vena, também sou o Correira Hoje, de invas, vamos apresentar um tema ao qual buscamos chamar Políticos e famosos Por isso primeiro vamos fazer uma pequena imitação É um chato de Shakira, este gajo é bem fanático Para a música, e 3, 2, 1 Llé-lá lé-glê... Wonderful! Este gajo está entusiasmado! Chega! O meu! O meu! O meu! Chega! Acabou! Então... São os 10 Sócars e não chegou? Ah, os 10 Sócars... Vamos esticar os 10 Sócars. Estou ao botão? Sempre. Vai fazer uma mídia que tu arrasca-se. Então vai lá. Enquanto este gajo vai misar... Foi pelas portas 3x, porque aqui há outra porta... Mas ele é maluco e foi pelas traseiras, não sei porquê. Ah, o botão é lá! Esquece! Esquece! Então vou buscar aqui... As minhas... Folha de perguntas. E... Estou à espera do Zé Sócars. Por isso vou pôr a música. Para dar... A me piqueta. O que estou? O que estou? Ah, olá, senhor. Desculpa, desculpa. Está muito entusiasmado também. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ah, eu sei. Já repararam que estou molhado? Mas é que eu estava... Agora, sabem? Corre e pá. Tens de levar as mãos. O que é isto? Ah, não é nada. Esquecei isto. É que eu te deixo para a Palácio. Percebi que o senhor é um bom senhor. Obrigada. Obrigada, senhora. Não quer filmar. Me é chateada. Não. Acho que porque se me quisesse fumar, eu dava mentir nos corninhos. A tombar. Sabe que a gripe tem de lavar as mãos e o lavatório estava contra mim. Como é que estava contra ti? A torneira partiu-se e foi contra mim. Está bem. Então podes sentar-te, senhor José Sócrates. Diz-lhe já, agradeço-lhe por estar aqui. Não é que agradeces-lhe. Então já é que te convidei. Ah, está bem. Então, vamos, então se faz primeiro assim. Gostaria agora de fazer umas perguntas. P.S. 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 P Não me apeteceu morrer como o Michael Jackson, que dança muito bem. Muito bem. Acha a Ferreira Leite sexy? Eu diria que sim, até porque ela já me piscou o olho no Parlamento, quando estávamos a decidir uma coisa que não tem importância aqui. Bem visto, bem visto. Qual a sua cantora favorita? Porquê? Marisa, porquê? Isso é uma pergunta muito... foi a mais fácil de subornar. A tua gosta de subornar os cantores? Sim, e os cidadãos. Já subornei o Santana Lopes, mas ele não se deixou levar. Então... O Roberto João Verdeim. Hum, ok. E Ferreira Leite. E ela pescou o olho. Foi aí que estávamos a discutir isso no Parlamento, o que eu não queria dizer. Tá bem, agora vamos... Hum... Qual o seu sonho? O meu sonho é poder voar. Tenho muitos, mas é poder voar para subornar os pássaros a votar no PS. Hum... Obrigado por ter vindo. Nada, eu é que agradeço. Pois, então... Queria ficar mais um pouco para a música do dia. É, que está para mim, que está. Não te importaves? Então, o que pode se levantar? O que é que está? O seu amigo maravilhoso e querido, Mike, e é tão ungido e inteligente. Hum... Acho-se isso. Acho-se. Eu acho de contrário. Ah, está bem. Vá, mesmo momento está lá a música e calça. Estamos juntos. Tá bem. Woo hoo! Acho que... É que seme... 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 É que... Isso é! Peça! Se não, não, pronto. Vá, eu agora tenho milha em volta. Então... Tá bem, então... Vai, é... Ok, então agora, em pouco da porta dos tributários, chamaram mais, devem dar um chato. Os tributários hoje em dia são esses. Esse aqui é atrevido. Muito atrevido! Ah, pois é! É atrevido! Vamos esperar por eles. Tão mais! Estão chegando melhor, né? É, está aqui. É assim. Estavas a acusar, não está a acusar. Foi desistir. Temos que ir assim. Desculpa, é lá. Às vezes eu estou assim, hoje sem querer largar. a ponta crescida. Então... Às vezes é a sequer. Uma vez tem gostada. Alguém não sabe. Então... comentem. Não é verdade. Ah, e falta a foto do dia. Ah, a foto do dia. É verdade. Eu mostro, Mike. Ô cabrão. Ah, não se pode dizer a janeira. Peço desculpa. E esta é uma foto do carnaval. Do meu e do meu pai. Este pés é um palhaço. Meu pai é fazer mulher e eu vou fazer palhaço. E se conseguirem olhar mesmo muito bem... Renato, segura a foto. Segura a foto. Aqui mesmo. Estou eu nu numa foto. Estão a ver? Nu. Estou nu. A ver, isto ainda não parei. Olha, isto é para cá que é. Estás a ver ali o gajo? É pá, guarda lá isto pá. Este gajo é... Estás a ver. Vá. Vá deixar o pessoal ali foi... Ah, espera. Ficimos apresentar o Mr. Sorteitaco. Mr. Sorteitaco. É o nosso melhor amigo. E faz coca em bolas de Sonic. Valinhas, na cidade. E ainda estamos sendo coca para ele. Ele é o meu amigo. É meu. Meu. Fais tu! Fais tu! E tchau, vai! É que não vai sair. E tchau a... Renan, nos pedimos tudo. E nós viemos para ali porque isto não é, não sei. Então, tchau!